Aprendamos com os santos e hoje aprendamos com Santa Bernadette Subrou. Em uma das aparições, Nossa Senhora disse a Bernadette que não prometia fazê-la feliz nesse mundo, mas sim no outro, e de fato, o testamento de Bernadette comprova isso, mas também mostra como ela permanecia confiante na vontade de Deus, certa de que depois de todas as tribulações no outro mundo, sua alegria seria plena. Pela pobreza de meu pai e pela ruína do moinho, pelas ovelhas doentes, graças vos dou, Senhor. Pelos meninos acudidos, pelas ovelhas que tomáveis conta, graças vos dou, Senhor. Graças, ó meu Deus, pelo procurador, pelo comissário, pelos policiais, pelas duras palavras de Dom Peiramel, por aqueles dias em que vós me aparecestes, ó Virgem Maria, e por aqueles dias em que vós não aparecestes, eu não vos saberia agradecer de outra maneira, a não ser agradecendo-vos no paraíso. Pelas bofetadas recebidas, pelas zombarias, pelas injúrias e pelos ultrajes, por aqueles que me mandaram prender como louca. Pela cólera que tiveram contra mim, por aqueles que me tomaram como interesseira, graças vos dou, Senhora. Pela ortografia que eu jamais consegui aprender, pela memória que eu jamais tive, pela minha ignorância e por toda a minha estupidez, graças vos dou, Senhora. Eu vos dou graças, muitas graças, porque se houvesse sobre a terra uma menina mais ignorante e mais estúpida do que eu, vós a teríeis escolhido para aparecer. Graças por ter-me desdenhado de amarguras a esse coração por demais tenro que vós me destes, pelos sarcasmos da madre-mestra de noviças, por sua voz dura, pelas injustiças, pelas ironias, pelo pão da humilhação. Muito obrigado. Graças por ter sido aquela privilegiada de ofensas de quem as irmãs diziam. Que sorte não ser como Bernadette. Graças por ter sido a Bernadette ameaçada de prisão, porque tinha visto a Virgem Maria, olhada pelas pessoas como um animal raro, por esse corpo miserável que vós me destes, pelas minhas carnes em putrefação, pelos meus ossos com cares, pelos meus suores, pela minha febre, pelas minhas dores surdas e agudas. Graças, ó meu Deus. E por esse anseio que vós me destes para o deserto da aridez interior, pela vossa noite e pelos vossos relâmpagos, pelos vossos silêncios. Mais uma vez, graças por tudo. Por vós, ausente e presente. Graças, ó Jesus. É pelo sofrimento que mais prontamente nos santificamos. Santo Agostinho E morre o God A Met Basic É pelo o som E morre o fim É pelo sofrimento que mais prontamente nos santificamos, pelos meus cima just 어 vu og workers Tiene reelecimento Amor ナ Studies É por isso Sous Amor Ele